Oi, pessoas! Eu sou a Sueli e este é o meu canal Vem com a Sussuca. Saindo do trabalho, a gente aproveitou para dar uma passada na Maricota Confeitaria aqui na Ilha do Governador, na Rua Cambaúba, 291, aqui no Jardim Guanabara. Hum, a gente já entra sentindo o cheirinho do café, olhos de cabelo, já. A gente já entra sentindo o cheirinho do café e eu vou mostrar para vocês o que tem nessa vitrine maravilhosa. Então vem com o Sussuca que hoje é dia de lanche na Maricota Confeitaria no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. O funcionamento é de 8 da manhã às 8 da noite e todo dia de 7h30 às 14h30 tem o café colonial. Eu vou ver aqui o que eu vou escolher com o André e a gente vai mostrar para vocês o que a gente escolheu, falar preço, falar tudo direitinho. Gente, é super aconchegante, eu vou mostrar para vocês como é bonitinho. Essa opção aqui de presente do professor, olha só, é um bolo de chocolate já bem embaladinho. Você que esqueceu de comprar o presente do professor do seu filho, ótima opção. Tem várias opções, tem também a barra de chocolate recheada. E bonito, gente. Aqui fora tem um espaço bem legal, bem fresquinho, com lugar para criantada brincar, olha. Muito, muito aconchegante, eu gostei muito do lugar. Gente, esse cabelo não vai parar, nunca mais. Desprezem. Muito legal o lugar, eu estou apaixonada. Esse lounge, eu vou me sentir até, olha. Estou me sentindo até importante. Sentei direto no sofá. Estou me sentindo até importante, olha. O que está escrito? Você merece uma pausa. Você merece uma pausa. Todos nós merecemos. Obrigada, porque a pessoa não enxerga. Ai, adorei esse espaço. Tem outra unidade na Vila da Penha, com o mesmo horário de funcionamento. A gente está na unidade da ilha, no Jardim Guanabara. Para quem não conhece a Ilha do Governador, meu marido foi criado aqui, ele conhece melhor que eu. Para quem não conhece a Ilha do Governador, é a rua principal para ligar Jardim Guanabara com a saída da ilha, a Estrada do Galeão. Não é isso, André? Isso. Então, eu vou passar a palavra para quem sabe explicar melhor. Para quem não conhece a Ilha do Governador, é uma rua que ela inicia aqui na Estrada do Galeão, e ela vai até a Praia da Bica, lá no Jardim Guanabara. Você foi criada aqui, né? Eu fui da parte pobre, né? Aqui é a parte rica. Gente, ele foi da parte pobre e aqui é a parte rica. Eu fui do Inonor e o Gurgel. Só eu e a Anitta. Uma coisa também que me chamou muita atenção aqui é o atendimento. As meninas são mega simpáticas, muito prestativas. Mas eu estou curtindo, além dos doces, né? Que eu não posso ver um doce. Falou em doce, falou comigo, gente. Eu esqueci meu tripé para poder gravar, porque eu estava no trabalho. E aí, na saída do trabalho, eu passei aqui. Vou ver aqui para vocês o cardápio das bebidas. Conseguiram ver direitinho? Então, ele vai comer um morangofe. Boa pedida. Que custa R$16,90 a fatia. E eu vou comer um Dois Amores. Também custa R$16,90 a fatia. E uma água, por favor. Ok. Aí, já veio. Ó, chegou. Obrigado. De nada. Amor. Não, você senta aqui e fica lá, né? Pessoa está comigo há um ano fazendo canal e não sabe se tem que sentar do meu lado. Vai ser nada ou somente um? Pode ser dois pontos. Não, só um lado e vim com ele. Tá bom. Obrigado. Ó, nós vamos cortar. Olha como é que vem a fatia. Ó. Já vou até roubar um chocolate branco direto assim. Sabia. Não sabia nada. Falar de boca cheia. Deixar ele provar. Morangofre é a versão do manofre de morango. Será que vai querer mais uma água ou é só essa? Não, só essa. Obrigada. Obrigado. Bom. A cara dele que não é nem de doce. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Meu marido está de dieta. Ele não está podendo comer. Ele é doce. Nada de... Estou fazendo um esforço. Não precisa nem imaginar. Nada com muita gordura. O Chico está me tremendo toda aqui. Eu tenho tanto esforço que eu estou fazendo. Hoje ele comeu salada com uma carninha grelhada. Não foi nem com um óleo. Eu botei um fio de azeite só pra não ficar sem gosto. E eu estou com pena dele. Vou provar o meu. É tipo um mousse, 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 mousse. Amor, é tipo um mousse de chocolate branco, chocolate ao leite. Quer provar? É amargo, não? Não. Não, tem um pouco de chocolate amargo, mas não é amargo. Porque tudo junto fica legal. Agora eu vou provar dele. O negócio é que dá vontade de comer tudo, gente. Olha, e o creme. É mega erado. É muito bom. Hum! O teu é bom, mas o meu é melhor. Olha que eu já comi morangofe. Mas igual a essa, não. Levantou também a listinha das feridas. Então por isso a gente não está bebendo outras coisas. A gente vai beber água. Porque ele não está podendo comer tudo que a gente comia. Gostei do local. Achei diferente. Diferente acolhedor, como eu estou dizendo. Não tem aquela música frondosa na cabeça da gente. Nós ficamos aqui no espaço externo, porque lá dentro fica um pouco mais de barulho. Eu gostei muito do doce e gostei do valor. Gostei. Gostei muito. Gostei principalmente do atendimento. Volta. Certamente. Mais depois da minha dieta. Vou voltar sozinha. Aí é que a gente vê quem está contigo e quem é de correio. É isso aí. Na verdade... Ele já não é muito de doce, né, André? Não. A dieta. Eu sou... Nossa, tua mãe ia adorar isso, hein? Minha sogra é da ilha do governador, só que atualmente mora na mesma rua que ele tem. Em Zacaré-Paguá. Na verdade, eu me controlo muito. Eu não sou de exagerar em nada. É. Eu não sou de exagerar em nada. O que é de comer, eu como. O que é de beber, eu bebo. Mas... Na verdade, a fatia é bem grande. O ideal é até... Dividir. Vou pegar o dele. As duas são muito gostosas, mas a dele é muito, muito diferente. É leve. Por isso que eu estou comendo por causa da dieta. É leve. O cardápio total fica no QR Code. Como a gente já havia pedido a água, eu não consegui mostrar pra vocês as outras coisas. Aqui, ó, tem uma casquinha durinha. E os... Os echeios parecem ser mousse mesmo, ó. Olha a textura. Tem até furinho de mousse, ó. Assim aparece melhor. Ó. Eu já estava querendo fazer aqui um tempão. Porém, eu tive que dar uma parada nos vídeos por problemas pessoais de saúde. E... Por isso eu estou fazendo menos vídeos agora. Mas isso aqui eu não podia perder. Tá tentando ainda? Conseguiu não. Hum, conseguiu não. No final, aqui embaixo, ó. Aqui é um bolo de chocolate. Aqui são mousses com dois sabores. E aqui é tipo uma ganache. Tem o confeitado com chocolate branco. Vou mostrar também. No final, meu prato fica assim, ó. Bem raspadinho. Bem no final. Meu pedido. Cara de pau, de dieta comendo assim. Vamos fazer o cardápio físico. Mas os valores não estão atualizados, tá? Olha a brincadeira do guardanapo, ó. Aqui é o nosso cardápio físico. Obrigada, viu? Eu quero que a senhora só chamar, tá? Posso retirar o prato? Obrigada. Por favor, muito obrigado. Estava maravilhoso. Antes que ele não deixe nem a florzinha do prato. Estava maravilhoso. Tá bom, licença. Aqui tem cafés, né? Desde o expresso. O expresso com chantilly. Caputino. Caputino na maricota vem com pedaços de chocolate. Leite vaporizado, café e chantilly. Café na maricota. Eles têm o buffet de café colonial. Tomar o café da manhã sem ser do buffet. Eles têm também os itens separadinhos. Waffles vestiados. Gostei. Eu vim no Instagram e estava torcendo para passar logo, para passar aqui para provar os doces, né? O ideal é dividir com uma pessoa, né? O meu não é ideal dividir, não. É ideal sim. Não. Eu gostei muito. Fiquei muito chateado que você ainda tirou um pedaço bem grande do meu. Nossa! Para você que ainda não curtiu, já passa lá e já deixa o seu like. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para saber todas as novidades. Me segue lá no Instagram, arroba vem com a Sussuca. Curte, comenta, compartilha. Comenta muito, gente. Para o YouTube entender que a gente está ali. Que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Então, vem com a Sussuca. Que hoje foi dia de torta na Maricota Confeitaria. Mas um dia eu ainda venho para tomar o café colonial. É que eu cheguei depois do horário. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se cuidem. Salamaléu. Salamaléu. É muito bom. Sensacional. Adoro isso. E a dieta? A dieta é leve. E você aqui é mais pesada. Estou me sentindo leve, hein? Estou levando a paciente. Você não sentava também, irmão? Muito pior. Como é que você é quando a câmera está desligada? Do mesmo jeito. Pior. Fazer que nem que a câmera está. Eu adoro fazer isso. Só que a gente estava sentindo falta. Comer ou não? Comer e gravar. Está bom. Comer mais de ver a piscina da Aninha. Comer mais de ver a van. Do ovo. Veni. Comer mais de ver. Comer mais de vergonha. Obrigado.